Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Estive lá dentro por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. E aqui neste canal, ou em todos os canais que eu já tive, eu tenho denunciado a hipocrisia da cúpula da instituição. Mais precisamente, mais diretamente, na pessoa do Edir Macedo, que é o maior falso profeta deste país. O rei das heresias. E sem mais delongas, eu quero ler para vocês um e-mail. Quero dizer para você que, você que foi vítima dessa empresa evangélica, ou de qualquer uma delas, Você pode estar me mandando um e-mail também, mandando para o rederoque2013.gmail.com Ou através também do meu WhatsApp, que é o 48996321506. Eu recebi este e-mail que fala sobre o formigão. Como eles são amáveis com os pastores, como eles amam os pastores, e como eles amam as almas. Eu vou ler para vocês aqui, um pouquinho, este e-mail que foi me enviado. Deixa eu ver aqui qual o dia que foi me enviado. Foi me enviado há 5 horas atrás. Tá? 5 horas atrás. E se você já mandou o e-mail, pode ficar tranquilo. Uma hora o teu relato vai sair. São muitas pessoas que me mandam. Às vezes não é um relato. Às vezes quer pedir uma informação. Mas são muitas pessoas. E na medida do possível, eu vou estar lendo o seu e-mail. Tá certo? Então vamos lá. Diz assim, ó. Boa tarde. As coisas que vocês têm relatado nos seus vídeos têm sido a mais pura verdade. Quando se fala sobre a humilhação dos pastores e seus vídeos têm atingido diretamente a cúpula. As denúncias têm atingido diretamente a cúpula. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso porque eles são escritos de carteirinha dos canais de denúncias. Aqui no meu canal, do Alfredo, do Palhaço Cristão. Eles são, lá também do Tavares, eles são escritos a sido. Sempre. Eles dão até like pra quando uma denúncia sair. Uma denúncia sair. Essa... Eles vêm correndo pra ver o que que foi dessa vez. O que que vazou dessa vez. Então, as denúncias estão atingindo um cheio, a cúpula dessa empresa. E diz assim... Esta é... Não. Está a maior confusão e pastores que estão saindo. Já tem igrejas faltando pastores e cedes sem segundo. Então, já tem... Já está a maior confusão e tem pastores saindo. Já tem igreja que está faltando pastores. E cedes que está sem o segundo. Só tem um pastor. Sem contar com o amor e o reconhecimento do Bispo Formigone. Eu estou brincando, gente. Diz assim... Sem contar com a arrogância do Bispo Formigone. Que está visitando as sedes de bloco e esculachando os pastores e esposas impondo o medo, conforme dito em seus vídeos. O marcão que foi mostrado naquele vídeo irônico do primeiro amor já está de castigo no presídio e é assim que está sendo feito. Lembra aquele vídeo que eu fiz? Lembra aquele vídeo que eu fiz? Vou deixar aqui na descrição também. Aquele vídeo que o pastor foi lá e se mostrou irônico que ele volta ao primeiro amor, mas os grandões não tem jeito. E já foi de castigo lá no presídio. E é assim que está sendo feito. Essa semana saíram dez pastores e uma esposa abandonou o marido. O Bispo Formigone vai aos blocos, coloca a esposa de pé e faz perguntas, esnobando a esposa e o pastor na frente de todo mundo, expondo-os ao ridículo, chamando a esposa de porca e tudo. Mas está trocando os regionais e pastores sem que ao menos fizessem qualquer coisa errada. Provavelmente, gente, esse e-mail que está aqui é de um pastor. É de um pastor que está lá dentro, é uma esposa, é alguém que está lá dentro da cúpula, da cúpula não, dentro do corpo de pastores e de esposas e está mandando este e-mail. Então, o Formigone tem colocado os pastores e esposas em situação difícil, expondo ao ridículo o pastor e a esposa, chamando a esposa de porca, tem trocado os regionais e pastores sem que ao menos eles fizessem nada errado. Lembra como o Romualdo fazia, então? Ele parece estar imitando. Olha só, ele parece estar imitando. Os pastores estão odiando o Bispo Formigone, que só fica contando vantagens. dizendo que onde passou arrebenta e se deixar ele faz todas as reuniões da catedral. Se diz o bam-bam-bam. Olha só, se diz o bam-bam-bam. Mas fica obrigando as noivas, as escolhidas do altar, grupo jovem do Estado, os obreiros e burde, para ir levar povo para a reunião dele. Deixa eu ver, na renom dele, na cura dos vícios. E tem a cara de pau de dizer que arrebenta. Muito sem vergonha. Ô Formigone, você arrebenta? Então vai evangelizar você? Deixa os obreiros, deixa os evangelistas, deixa os pastores, esposas, deixa de lado, você não é o bam-bam-bam? O engraçado é que vocês precisam desse povo, vocês precisam da mão de obra, vocês precisam dessa mão de obra, e sempre estão humilhando, e sempre tem bobo se rebaixando para vocês. Sempre tem bobo. Não adianta. É assim que vai acontecer. Vai continuar sempre acontecendo. Se você arrebenta, então vai buscar povo, seu sem-vergonha. É isso que está escrito aqui. E eu estou falando, você é um sem-vergonha. Tá ok? Sem contar que está crucificando os pastores em relação ao filme. Que fomos obrigados a vender. Então, ó, que fomos obrigados. É um pastor ou uma esposa. A vender cupons de sorteio que já é errado. No Brasil todo chegou a ordem de ser 30%. Ou seja, se a meta era 60 mil, neste agora seria 18 mil. Mas o bispo Formigoni está cobrando 70 mil. Ou seja, 110%. Ele está embolsando o dinheiro da cantina que deveria ser colocado junto à meta dos cupons. ele desobedece o bispo Renato e já falou que não está nem aí. Pois já está acostumado a perder e que se dane. Sem contar que o povo da catedral está vazando e indo para o Antônio Moraes. O Antônio Moraes, o outro homem das heresias aprendeu com o maior falso profeta desse país está levando as almas as almas para a sua empresa evangélica também. Então, Renato Cardoso, como eu sempre disse, você é um capacho. Você, Renato Cardoso, é um capacho. Ninguém te respeita. Aliás, nem o bispo Macedo ninguém respeita mais. Edir Macedo, ninguém te respeita mais. Todo mundo sabe que você é um charlatão sem vergonha. Agora, o formigão falou assim, eu estou acostumado a perder. E que se dane. Ele está embolsando o dinheiro da cantina. Olha só, Renato. Olha só o que os teus bispos estão fazendo aí. Estão embolsando o dinheiro. Vamos lá. Isso mesmo. Dá um desfalque, mas bem grande nesse falso profeta, o Edir Macedo. Dá um desfalque bem grandão nele. que ele tem que levar na cabeça mesmo. Tem que levar na cabeça. Porque tem obrigado obreiros, pastores, eles têm obrigado a vender tudo quanto é porcaria para arrecadar dinheiro para essa outra porcaria que é esse filme do Edir Macedo. É de se ficar indignado. Eu fico indignado. E quando eu fico desse jeito, não é contra você, pastor. Não é contra você. Você está aí, você está sendo conivente. Saia. Saia dessa empresa. Saia deste lugar. Assim como muitos saíram. Há vida aqui fora. Há vida aqui fora. Não importa do que você for trabalhar. Todo trabalho é digno. O que não é digno é você usar as escrituras para roubar as pessoas, para enganar as pessoas. Porque você sabe, pastor, que se você não crescer a oferta, você não vai ter absolutamente nada desta instituição. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. O máximo de pessoas. Renato Cardoso, ó, estão acabando com você. Você é um borra-botas assim como o teu sogro. É capacho dele. Tu é um capacho do teu sogro. Mas você é um borra-botas. Ninguém te respeita, seu sem-vergonha. Ninguém te respeita. Ninguém. Por isso que você criou esse gode porcaria aí que você administra, mas ninguém te respeita. As únicas pessoas que têm um pouquinho de respeito por você são os obreiros. O resto, o resto não está nem aí para você. Forte abraço, gente. Compartilhe este vídeo. Dê o seu like aqui. Não fique me assistindo. Dê o seu like. Mostre que você está com a gente, que você abraçou essa causa. Tudo pela verdade. Tudo pela verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.